Sementes de Amor Que outrora eu plantei Uma flor nasceu Flor que eu logo amei Foi Deus que me enviou Esta flor tão querida Ele semeu amor Filha da minha vez Uma flor nasceu Veio para ficar Sementes de Amor Deus me quis enviar Uma flor nasceu Tão claro encontrou Esta flor tão querida Nosso jardim aumentou Agora tens que crescer Neste montão fechado Minha querida flor Estarei sempre a teu lado Amargura vais passar Alegria também Minha flor adorada Deus o teu livro tem Uma flor nasceu Veio para ficar Semente de Amor Deus me quis enviar Uma flor nasceu Uma flor nasceu Tanto amor encontrou Esta flor Esta flor tão querida Estarei sempre a teu lado Estarei sempre a teu lado Estarei sempre a teu lado Amargura vais passar Amargura Amargura E alegria também Amargura Minha flor adorada Amargura 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 Deus o teu livro tem Amargura Amargura Semente de amor Deus me quis enviar Uma flor nasceu Tanto agora encontrou Esta flor tão querida Nosso jardim aumentou Uma flor nasceu Veio para ficar Semente de amor Deus me quis enviar Uma flor nasceu Tanto agora encontrou Esta flor tão querida Nosso jardim aumentou Uma flor nasceu 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 Uma flor nasceu